Primeiro, eu preciso falar o seguinte, eu fui nomeado pela Defesoria Pública para estar representando o Marcelo, o réu, nesse processo, para a defesa técnica dele, então eu sou nomeado do Estado, então eu prestei um serviço de cunho estadual e não esquecer que, independente da situação processual, da situação de comoção social, com relação à família, o qual eu também abraço e externo os meus sentimentos, mas também nós temos que ter em mente que a nossa Constituição determina que todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório. A Constituição é clara nos seus princípios fundamentais do artigo 5º, que todo mundo tem direito à ampla defesa e do contraditório. Nós, agora, em cima das teses defensivas que nós apresentamos, tudo no tocante ao processo em si, do que foi discutido no plenário do júri, embora não tenha sido acatado pelos jurados, ele tem o direito de recorrer, até porque ele já assinou o termo de recurso e nós, como defensores, temos que fazer as razões de apelação dele. Não sei se será a minha pessoa que vai fazer as razões de apelação. Todavia, possivelmente, seja eu mesmo, porque eu fiz o plenário. E as razões de apelação se manterá naquelas teses defensivas, no qual nós tentaremos afastar as qualificadoras, o crime de estupro no qual não houve a comprovação por laudo pericial, e nem no laudo necroscópico, onde não constou qualquer ato libidinoso ou a conjunção carnal. E nós vamos trabalhar com essa situação também do sequestro, que é exaurido pelo crime principal, que foi o homicídio. Essas vão ser as teses também de recurso às mesas que foram apresentadas em plenário, para que seja feita a justiça. A justiça foi feita no sentido de que ele confessou o crime, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Todavia, o que se majore e que não esteja nos autos não deve ser mantido.